mano, sabe um cara que eu tô muito fã ultimamente faz um tempo já é esse cara aqui, velho, esse cara aqui pô, tô muito fã dele já faz um tempo eu comecei a seguir ele no Instagram ele tinha uns 80 mil seguidores só esse aqui, ó, doutor João Neto pega o homem, vamos ver uns vídeos dele aqui eu vi uns cortes de entrevista dele viralizando pra caramba, muito engraçado tipo esse aqui, ó tá levando um menino que tinha uma excursão no trânsito com uma mulher aí discutimos, eu mandei ela passar pra cima do carro ela não passou chegou do lado, baixou o vídeo, começou a me xingar de preto, perguntou o nome, eu digo ah, só gostosa aí, respondeu bem, respondeu bem, a mulher xingou ele e chamou ela de gostosa só falei isso, ela não se contentou eu fui abastecer o carro, parei aí ela aí, me seguindo parou o carro atrás de mim, agora eu digo minha senhora, pelo amor de Deus, eu sou um policial militar, eu lhe preso ela me preso nessa policinha eita, tá querendo, tá querendo quando ela falou, me preso na policinha eu digo, essa mulher é uma porra só que eu tinha dado meu nome e de onde eu era eita assim, neto BP Choque 80 por isso 80, né? é, por isso 80 é o número da polícia aí meu, o marido dela foi lá depois quando eu voltando, foi lá disseram que eu tinha botado arma na cara dela inventaram a história eita tinha botado arma na cara dela, um monte de coisa e, é... abriram um pad mais rápido que ligeiro e ela, então, ela era alguma coisa? ela era a mulher do coronel caralho, velho aí ele se fodeu muito ah, lascou mas Deus é tão bom que ela era corneteira que deu corno nele ele matou ela e se matou que Deus maravilhoso, né, cara? Deus é tão bom que ela traiu ele ele matou ela e se matou aí pronto, acabou a briga tá ligado? caralho, velho que da hora deixa eu ver isso aqui legítima defesa é quando você repere a agressão atuar em milito de forma moderada com os meios necessários por exemplo alguém se matou e disse aí você só tem uma arma ele vem com a faca mas você só tem uma arma ah, doutor, não é de forma moderada é, sim, pai porque o que é que fala legítima defesa? artigo 25 do código penal entende-se em legítima defesa quem? usando moderadamente dos meios necessários se você tem uma arma e o cara vem com a faca qual é o meio necessário que você tem pra refletir é a arma caralho ah, mas não é moderadamente meu irmão mas é o meio necessário o artigo 25 do código penal pra mim ele se contraiu isso qual que é o JV? você sabe o perfil? salve meu amigo de ver tamo junto deixa eu ver se tem mais vídeo se sua arma não é registrada né você tem uma arma que não é registrada não tá no seu nome você tem uma arma ilegal quem é o ladrão que entra na sua casa pra roubar sem arma nenhum nenhum ladrão entra aí o que é que você faz irmão? a arma é do bandido ah doutor a arma é dele se não tem registro a arma é dele tá santo como doutor com a arma no coco no relógio e botava na mão dele quando minha casa tiver câmera não grava você só faz aparecer as imagens e é não, já sei você vai levantar prova contra você mesmo nem existe não, ó seu polícia o ladrão entrou na minha casa eu matei ele tá aqui a arma era minha não tinha visto não tem lógica isso nenhuma nenhuma a arma é de quem? do bandido que foi tirar o seu sossego que foi e melhor ainda quando a arma não tem registro aí tá certo é melhor ainda quando não tem registro eu estou agora falando de você com um amigo ele disse que você só defende ladrão ele tá errado traficante estuprador sequestrador latrocida homicídio ladrão estelionatário ele também se ele quiser que eu defenda ele se ele precisar inocente e culpado eu defendo o doutor é um mero aplicador do direito tá certo tá certo vamos ver que eu trouxe dele aqui bandido se alguém invadir a casa se alguém invadir a casa de alguém é armado né ou uma faca alguma coisa que pudesse atentar contra a sua vida seria chamada legítima defesa putativa se a arma não tiver registro né o que você vai fazer você vai matar o bandido você tala o dedo nele no coco e no relógio e bota a arma como se fosse dele tem jeito pra tudo cara tem jeito pra tudo deixa eu ver esse aqui doutor se vagabundo adentrar na minha residência e eu ao vejar ele e vir a óbito é melhor sair do flagrante olha só existe duas situações isso aqui foi o que a gente acabou de ver mesma coisa 24 horas armado porque tem risco de alguém vigiando ou é só hábito ou paranoia não é hábito nem paranoia é é temor que já tenta ele só anda armado mesmo só anda com a arma contra a minha vida três vezes caramba certo é e aí a gente querido ou não tem que ficar 24 por 48 esperto aí tá certo tá certo já tentaram tem que tá prevenido né tem que tá prevenido deixa eu ver uns outros aqui que foi viral troquei tiro sem saber que era policial federal veio a óbito me evadir pode dar muita merda meu irmão matou um policial aí muita você pisou foi numa fossa cheia de merda você trocou tiro por que você trocou tiro já vamos por aí a primeira pergunta por que você trocou tiro certo e outra o cara vê a óbito beleza se você tivesse certo não precisava você se evadir trocou tiro imaginou que fosse um bandido trocou tiro tomava legalizada pronto parava tentava dar o socorro ia dar uma merda ia mas ia dar uma merda menor agora você além de ter trocado o tiro matou o cara policial federal ainda invadiu-se do local e tá perguntando se vai dar merda meu irmão merda de graça a Deus se der merda vai dar uma fossa cheia doutor quero que você coma meu col aí tá tá de sacanagem no escritório aí tá de sacanagem se for homem o doutor não curte se for mulher não dá não dá porque minha mãe sempre me ensinou onde se ganha o pão não se come a carne aqui é um local de trabalho de respeito né onde o doutor exerce as suas atividades laborativas seus trabalhos com muito respeito e muito profissionalismo tá certo então no escritório não rola doutor se eu matar um cara deve ser isso com arma de fogo sendo réu primário isso importe o que vai dar pra mim meu irmão você vai responder por homicídio a pena é de 6 a 20 ou se for homicídio qualificado a depender do motivo que levou você matar esse cara de 12 a 30 porra bastante não dá pra matar ninguém não rapaziada parece que é crime isso aí contudo se você for meu cliente não vai dar nada porque cliente meu não mata ninguém você não matou ninguém ah mas foi eu não foi você o cliente doutor João Neto não mata ninguém ah mas as câmeras me pegaram pronto se as câmeras me pegaram com certeza pegou você agindo em legítima defesa entendeu esse cara é muito bom agressão atual iminente então meu irmão se você matar alguém ou estão dizendo que você matou ou você agiu em legítima defesa procura o doutor João Neto cuida pai deixa eu ver o perfil do fã dele de fã dele ver se tem uns mais recentes não está dando grau vou perder minha alimentação e agora não vai perder até porque você vai ter o direito de dar uma defesa contra o doutor será que foi grau mesmo que você será ou você viu um animal para o outro pelo animal você levanta será que o cara vai acreditar não ele não estava dando grau só estava desviando do animal acho que não acredita não não velho Detra não é tão burro assim imagina eu falar isso para Alcan olha o tapa que eu levar o tapa que eu pá cheguei o tapa ficar zinhindo ando de moto armado e gravando me roubar posso disparar e se marcar o que eu faço bem irmão primeiramente sua arma é uma estrada pronto senta em porte pronto se sua arma é uma estrada é uma estrada tentou lhe roubar senta no dedo nele liga o 90 não corre vai ter a medida depois vai ser restituída se sua arma é legal e você está gravando ah o que eu faço meu irmão ou está afim na sua arma e na gravação ou está afim na gravação e diz caramba eu vou lhe ah não estou mano tem jeito para tudo mas se eu der assim na gravação como é que eu vou se ficar que uma alguém passou e ativou cara fala se ele não é um bom advogado o que o senhor acha do policial que tomou ontem para vagabundo quem vai levar essa saidinha muita paz é que eu não estou falando o policial do meu ponto de vista se equivocou quando pediu para o cara deitar eu se sou eu o policial eu não ia deitar para deitar eu iria deitar ele no corpo tá certo e no relógio olha aí é só no corpo e no relógio polícia aquilo ali você viu de alerta como eu estou falando prefira ser julgada por sexo do que ser encarregada por sexo ué isso aí doutor se uma mulher me agredir posso me agredir na mesma proporção sem perigo de responder você eu espero que ele diga que não né cara bater em mulher é meio errado não é pode pode calma aí calma aí vamos entender se uma mulher te agredir é aquela questão como já dizia Newton aquele físico né que dizia o que bateu na ação e vinte uma reação bateu levou bateu em você você é vida só se você tiver um vínculo afetivo for sua empregada que convive dedicada sua mãe sua irmã sua esposa pode mas depende da mulher é basicamente isso que ele está falando sua filha mas se for vizinha se for mulher na rua não sabe quem é nunca nem viu criou-se uma celeia uma situação ela bateu em você você é vida você toma você tapa dá um tapa até porque quem não quer apanhar não bate caralho pode mas depende da família não tem que ser da família mas dos outros e tem que te bater primeiro não estou com está me procurando posso dar no coco e no relógio e falar que foi tentativa de assalto caralho o maluco está pegando a mulher do cara ainda quer matar ele meu irmão nós podemos tudo só depende de nós termos condições de assumir as consequências agora você pega a mulher do cara e ele quer matar o cara porra meu irmão vê se é justo isso não é meu patrão e ainda por cima ele quer dizer que o cara estava ali roubando você rola a mulher dele você come a mulher dele você quer matar o cara não é o policial não o cara não é o policial não rapaz vocês estão procurando pegar em merda entendeu meu irmão sai de problema ele está te procurando o nome do bot é pinote corra porra os caras são total pega a mulher do cara e ainda quer matar ele vai se fuder a minha Sarah Correa assaltou o banco e matou os que estavam dentro ela indo assim eu lhe pergunto você viu ela assaltar você viu ela se Sarah Correa for minha cliente é a pergunta que eu vou lhe fazer ela confirmou pra você que foi ela que assaltou e matou tem toda essa questão tá entendendo as vezes as pessoas falam ou se dizer que foi Sarah Correa aí você vai condenar a pessoa de ouvir rir daí não pode e é isso rapaziada esse aí é o só o Goodman brasileiro doutor João Neto tá liberado troca box com um feminista que agride cara segundo ele num centro da sua família lhe bater o primeiro tá liberado